Música Música Vocês pediram e ele está aqui. Não é? Você e você não quer dizer que ele está aqui. Música Eu tenho que descer do palco. Não, não, não. Música Eu tenho que descer do palco. 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 Atei! Atei! Codipai atani Kuchita kupwira maso Atei! 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 O que é isso? O que é isso?